Música Quer salgar a casa? E aí, o que é? Agora é o meu corpo. Como é o meu corpo? Ele se adaptou, mas ele não vai ter mais tempo. Mas o dia não é assim, mas o dia não é assim, mas o dia não está chegando ao dia, mas eu não vou ter mais tempo para ver lá. Mas, primeiro, você tem que ter muito medo no corpo? Não, não tem medo. Eu me lembro de uma pressão, quando chegarmos em uma boa idade, Então, pessoalmente, Quando você está aqui, por favor, não se esqueça de muito tempo. Não se esqueça de carrer. E se você quer fazer, então, por favor, por favor, porque aqui, oquecimento é muito baixo. E a situação é ruim. Eu quero dizer, quando estão dormindo, Akash? Nós estamos dormindo, não? Nós estamos dormindo, e a hora de noite. Agora nós estamos dormindo, agora nós estamos dormindo, mas isso foi muito bom. Então, Akash, como você está dormindo? Não, 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 não. Você está dormindo, onde você vai? A nossa porta está fechada. Não está fechada, você está fechada. aqui está tudo bem. Aqui isso é o nosso vídeo. E aqui está a nossa vista. Está bem desculpa. É muito lindo. Agora está a snowfall. O que é isso mesmo? O que é isso? Nós temos Akaz. Vamos ver. E é o nosso hotel Uma vez eu vou mostrar uma vista do nosso hotel Este é o nosso hotel Eu não me lembro, eu não me lembro Eu não me lembro, eu me lembro Muito bonito Como é que você achou? Como é que era? Eu fico com uma garota Olha a garota Eu estou usando esse gimbals Eu acho que é um medo E eu me lembro de que um pouco não vai cair Agora nós vamos para os bairros Para os bairros Antes nós vamos para os bairros E agora nós vamos para os bairros Bairros de que vocês gostam de vocês? A Himalian? A Himalian não tem. A gente não tem. Mas a Himalian é o melhor. Mas a Himalian é o melhor. Se vocês estão aqui, então eu vou te dizer que a Himalian é preferida. Ele é melhor. Ele é um tipo de montagem. Ele é melhor. Ele é melhor. Ele não é assim. Não, não, não. Não, não. Nós temos que falar muito. Nós temos que falar muito. Nós temos que falar muito. Suvere que a gente começou, eu lhe darei um look. Ele é um video que não está. Nós estamos fazendo um vídeo que não está, porque sempre teve um vídeo que está fazendo um vídeo, porque desde que eles começaram a fazer um vídeo, e quando eles estão fazendo um vídeo, mas quando eles começaram a abrir, eles estão falando que estava não está fazendo. Então nós não temos que fazer um erro de novo. Você pode dar um vídeo para fazer um hotel. Então, vamos dar um vídeo para o hotel. Então, vamos fazer uma vez, vamos ver aqui, esse é o próprio hotel, então, esse é o nosso quarto, Home no. 204 Apoio Não podemos adaptar aqui agora Apoio Então, não podemos adaptar aqui Apoio Não estou usando o meu fone Porque o meu fone é tão grande Apoio é meu fone Apoio é meu fone Então Apoio Apoio Então, nós estamos indo ao nosso marquete Apoio é normal para o hotel Apoio 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 tem Apoio Eu estava no time de fazer isso. Quando nós estavam no inter-media, eu estava no time de fazer isso. Eu não estava no time de fazer isso. Eu estava no time de fazer isso. E eu estava no time de ir de carro. Eu estava no time de fazer isso. Eu não estava pensando que o homem não era tão fácil. Eu estava fazendo o plano aqui. Agora eu fiz uma registração online. Por isso, eu fiz 500 reais por pessoa. E quando você fizer a registração, todos os pontos. E aí, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. então esse é um hotel aqui tem um pequeno aqui e aqui e aqui ele nos ajudou chai e magui ae aqui aqui 二人 que estão ali aqui nesse dia basicamente você é aqui aqui no joarcan aqui ele. as pessoas clarifying é isso e eles são dicas e os seus pais também e sim ele produz nos um outro lado e ele tem muito talentoso e ele tem muito talentos nós temos aqui trabalho e isso já está Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.